O ponto é que a reforma tributária não é para reduzir carga, porque o gasto é muito grande e não dá para reduzir carga. É de complexidade. Então é a reforma dos impostos indiretos. O ICMS, PIS, COFINS, IPI e aí o Imposto Sobre Serviço também. A reforma dos sonhos seria unificar todos esses impostos no imposto só, no imposto por valor adicionado, com alíquotas muito simples, uma legislação única de preferência harmonizada entre os estados. É um problema porque ao fazer isso você tira a capacidade dos estados em legislar sobre a sua receita, uma parte grande da sua receita, para tornar a coisa mais complicada, esse Imposto Sobre Valor Adicionado simples e harmonizado, ele teria que ter uma regra de distribuição para os entes da federação, incluindo municípios que se colocar na base do Imposto Sobre Serviço, que eu acho que em algum momento vai ter que ser feito, porque a gente sabe que o setor industrial, a tendência dele é reduzir pela própria mudança tecnológica, mudança de atos. Então é muito difícil a médio prazo ou longo prazo abrir mão da base tributária dos serviços na construção do Imposto Sobre Valor Adicionado do país. Eu já estou cansado só de falar. Agora aqui, Samuel, é claro.